Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo aqui de novidades do mundo do Free Fire aqui pra vocês. Então se você não for inscrito, já se inscreve e ativa as notificações pra ficar por dentro de tudo que tá acontecendo aqui no nosso canal. Simbora, vamos entrar aqui, galera. Tô entrando no servidor da Indonésia, já pra mostrar pra vocês aí. Enquanto ainda não chegou no Brasil, mas aqui no servidor da Indonésia já chegou o novo diamante royale. Então vamos ver de pertinho aí essa nova skin, né, que tá aqui, que vai chegar pra gente também, que é a águia do crepúsculo, né? Acho que é essa que vai chegar aqui pra gente. Vamos ver aqui na Indonésia. Tô entrando aqui, fazendo login. Vamos ver o que que tem de interessante nessa skin, vendo os detalhes dela, tá beleza? E assim também vamos ver também o que que tem aqui de banner de diferente, né? Aqui veio o pacote pistoleiros com o nome de Gun Slangers, né? Que é esse aqui também. Aqui também tá sendo, vai ser dada também a moto pra quem comprar antecipado, assim como no Brasil. Apesar de que eu acho que isso aí não é uma boa coisa, afinal de contas todo mundo vai ganhar. Então praticamente você tá pagando 1.200 diamantes por uma skin de moto, cara, só louco. Mas tem youtuber pra tudo, né? Porque com certeza isso é algum youtuber que vai comprar. Vamos lá. Aqui também chegou também o cachorro voador, né? Que é aqui do... é o emote, né? Do dog, que é o voando. Também chegou aqui pra eles. Pra nós eu acho que a gente já tinha esse emote, mas vamos pra frente. Vamos lá entrar. Então aqui, ó, de sorte royale. Já tá aqui com o new aqui, né? Que é de novidades. Vamos clicar aqui e vamos ver a nova skin do diamante royale. Tá aqui ela, pessoal. Olha, maluco! Essa animaçãozinha é bacana, hein? Bonita. Gostei. Galera, um pequeno detalhe. Vocês já viram o que que ele tá segurando a mão? É a CG15, mano. Então provavelmente virá algum modo ou algo aí, alguma coisa pra ser feita em relação a CG15, né? Porque senão ele não estaria segurando ela aqui. Simples. Simples assim. Vamos ver lá então no detalhe aqui. Aqui, ó. Vamos entrar. Entra, cacetes. Deixa eu clicar aqui. Vamos abrir. Abre, abre, abre. Eita, cacilda. Estravou, foi tudo aqui agora. É porque eu tô baixando os trens aqui. Então, galera, veio só uma skin mesmo. Que é aqui ela. Tá aqui, ó. Essa animaçãozinha dela, mano, que eu achei muito bacana. Aquelas asas ali. Eu acho que essas asas devem ser uma mochila que devem chegar aí também, provavelmente, né? Olha só que legal. Vamos ver no detalhe então aqui a cabeça. Águia do crepúsculo, chuva de cima, esconde capacete. É um capacete que imita aí a cabeça de uma águia, de um pássaro, né? O cabelo aqui atrás também, ó. Ele mexe, ó. Tá vendo aí, ó? Ele dá uma leve mexidinha. Bacana, né? Tem uma animaçãozinha aqui. Será que tem animação? Deixa eu pôr no ultra aqui pra gente ver. Já tá no ultra, mano. Então... Vê aqui, ó. Tá legal. É, bonitinho. Vamos ver aqui a camisa. Camisa, ó. Vem aquela animação. O céu ilumite. Águia do crepúsculo, esconde colete. E aqui tá a camisa, mano. Só que a camisa não dá de ver aqui bem no detalhe, não. Vamos ver assim, então. Ó, o peitoral aqui, ó. Isso é tipo um holograma. Toda de ferro. É tipo uma armadura, né, mano? Assim também como a Sara de Lima falou, que é meio... Não gosta muito dessas skins de armadura também, velho. Também não sou muito fã delas, não. Eu preferia mais roupas mesmo. Eu acho mais bacana. Mas se bem que a armadura também é legal, né, mano? Vamos ver a calça. A calça é interessante, ó. Será que essa calça vai dar de bugar, mano? Usar aquelas roupas que não esconde colete. E usar a calça dela pra passar a esconde. Porque ela tem esse detalhe aqui que tem que ficar amostra, né? E se o colete entrar aqui, vai tampar isso aqui, eu acho. Ou vai ficar por trás, não sei ainda. O sapato. O sapato, como sempre, não é tão legal, não. Deixa eu ver como é que eu faço pra tirar esse. Ah, não sai o nome ali. Pra gente poder ver aqui legal no detalhe. Beleza. Então, essa é a skin. No mais, o que veio aqui, hein? Lembrando que isso aqui é do servidor da Indonésia, né? Então, aqui tem um cubo mágico aqui. Tem essas outras roupas aqui, né? Que a gente já tem. É, aqui veio pouca coisa, mano. E o nosso do Brasil é bem parecido com esse aqui, tá? Então, às vezes, pode ser que as coisas que tem aqui sejam as mesmas que virão para o Brasil. Porque aqui a loja é bem parecida com a do Brasil, tá? Ouro Royale, mano, a data dele está bem longe ainda de acontecer. Aqui pode ver, 48 dias. Antes que alguém pergunte nos comentários, Ouro Royale em 48 dias. O Arma Royale em 5 dias. Então, na próxima semana, com certeza, chega aí o novo Arma Royale. A incubadora, mano, estão falando aí que vai vir, que virá o zumbi. O samurai zumbificado aqui na incubadora, né? Faltam 14 dias, tá? Para chegar a ela. Aqui a nova incubadora. E já tem vários vídeos aí na internet. Se você pesquisar aqui mesmo no YouTube, tem vários vídeos já mostrando aí a nova incubadora. Que vai ser a incubadora do samurai zumbificado, mano. De acordo com aquela imagem que abre ali no começo, quando a gente entra aqui, né? Bem, galera, então no mais é isso aí, mano. Era só para mostrar aí nos detalhes as skins. Vamos aguardar aqui no Brasil. E comenta aí se você vai receber, se você vai comprar, se você vai tentar a sorte aí. Ah, outra coisa, galera. Para quem tinha ticket diamante aqui, muita gente tinha e sumiu, né? Você pode ver que agora o ícone aqui, o desenho do diamante real, ele voltou para aquele ticket normal, tá? Saiu aquele do evento e ficou esse aqui agora, tá? Então quem tinha vai voltar agora, com certeza vai voltar aqui. Se não voltar, o seu ticket diamante comenta aí também, beleza? Então é isso aí, galera. Eu sou o Marcelo Apontes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. Fui.